Agora vou tirar o leitinho da vaca, tomando um cafezinho. Isso é bom, tá vendo? Eu saí pra buscar um cafezinho pra você. Voltou, Renatão. Renatão, nós vamos falar da Esquadre Águas. Esquadre Águas. Ei, Dantas. Em Águas de Santa Bárbara, você encontra a melhor solução pra sua construção ou reforma. Anote o telefone 14997669322. Atende os loteamentos Ninho Verde 2, em Pardinho, Águas de Santa Bárbara, Riviera de Santa Cristina, que é 8, que é em Paranapanema e região. Roda o VT! É, a Esquadre Águas oferece serviços de manutenção, tem janelas, portas, portões, portas pivotantes, parapeitos de sacadas e varandas, persianas integradas e telas mosqueteiras. E tudo em vidro temperado. Box, basculantes, guarda-copo, vidros comuns, espelho. O box na minha hidro ficou top! Show de bola! Quero agradecer você, Dantas. Obrigada pelo seu carinho, viu, querido?